Bom dia meus amores, quer dizer, bom dia não né, boa tarde. Agora já é meio dia e pouco e hoje eu vou gravar um vlog do meu dia inteiro pra vocês porque eu vou fazer as minhas duas tatuagens. Quem me acompanha lá na página do Face já deve ter visto que eu comentei com vocês, então vou fazer hoje, às 4 horas da tarde. Eu ia gravar um vlog só da tatuagem, mas daí eu resolvi gravar do dia inteiro e tal. Então eu acordei super cedo hoje, acordei 9 horas, aí eu fiquei assistindo o seriado com o meu amor e acabei de voltar da rua com a minha cachorra. Agora eu vou limpar a casa rapidinho porque eu tenho que editar o vídeo do tutorial de Natal que eu vou liberar hoje pra vocês. Então eu quero já deixar ele passando pro YouTube antes de fazer a tatuagem, então eu vou ter que fazer as coisas super rápidas aqui porque eu vou fazer a tatuagem às 4 e eu vou sair daqui às 3 porque é um pouquinho longe do estúdio. Então eu vou ter que sair daqui às 3 horas, então eu quero já deixar tudo pronto pra quando eu voltar só liberar o post pra vocês. Então agora eu vou arrumar a casa e aí daqui a pouquinho eu volto pra falar mais com vocês, falar com quem que eu vou fazer minha tatuagem e tudo mais, certo? Então daqui a pouquinho a gente se fala. Beijos e tchau! A casa toda... Ai, tô cansada, tô transpirando. E agora eu tô na cozinha porque eu vou comer. Agora vai dar 2 horas já. Então eu já tô super atrasada, eu não vou conseguir editar o vídeo, eu tenho quase certeza disso. Mas eu ainda vou tentar, vou comer rapidinho e já comer editando o vídeo já pra mim conseguir terminar de editar ele. Mas é isso, eu acabei de ligar pro meu amigo que vai comigo. Porque, né, gente, não posso sozinha. E... Então é isso, gente. Daqui a pouco a gente se fala de novo, certo? Beijos! Cara lavada porque eu acabei de sair do banho e... Ó, vocês tão vendo ali atrás no computador? Eu ia começar a editar o vídeo agora. Só que não vai dar tempo porque já são 2h30 e eu tenho que sair daqui pelo menos 3h20 no máximo pra ir lá fazer a tatuagem. Então não vai dar tempo de eu editar agora. Então realmente vou ter que editar quando eu voltar. E... Ah, eu tô muito brava, gente, porque eu queria ter deixado o vídeo já passando pra vocês. Mas fazer o quê, né? Então... E eu ainda vou ter que editar esse vídeo hoje ainda também porque eu vou liberar ele na quarta-feira. Então ou eu tenho que editar ele amanhã ou eu edito ele hoje. Mas eu vou ver se eu consigo editar ele hoje também. E... Então, ó, eu acabei de sair do banho e eu vou me arrumar rapidinho agora porque já são 2h30. Eu também queria gravar um vídeo, outro vídeo de arrume-se comigo, né? Já que vocês gostaram do primeiro. Então... Só que também não vai dar tempo, então eu vou ter que me arrumar voando agora pra poder ir lá fazer a tatuagem. Então eu vou me arrumar agora super rapidinho e daqui a pouquinho eu volto pra falar mais com vocês, certo? A zinga que eu comprei e cortei ela, aí eu deixo amarradinho aqui. Tô com uma saia pretinha e nos pés um coturninho normal. E de bolsa eu tô indo com a minha bolsa azul, a minha querida de sempre. Então é isso. Tô com o cabelo solto, mas tô levando elástico de cabelo caso eu precise prender. E é isso, meus amores. Então o look é esse, ó. Bem normalzinho assim. Mas é isso. Então agora eu só vou esperar meu amigo me ligar e aí quando eu estiver chegando lá... Enfim, eu gravo mais pra vocês, certo? Então, beijo! Tchau! 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 Legenda por Sônia Ruberti E desculpem o barulho, é que tá muito calor, então eu não consigo mesmo gravar com a janela fechada, gente, senão eu vou morrer aqui, eu preciso comprar outro ventilador. Mas então eu vou falar pra vocês um pouquinho mais dos significados das minhas novas tatuagens. Vocês acompanharam o vlog do meu dia, né, quando eu fui lá fazer tatuagem e tudo mais, então eu vou falar um pouquinho mais pra vocês com o que eu fiz, o porquê eu escolhi esse lugar, o porquê das frases. Então vamos começar por quem eu fiz. Tá difícil, tá difícil? Perdi a... Eu da meada, gente, vamos de novo. Então eu fiz a minha tatuagem com o Felipe Veiga, eu vou deixar os links da página dele aqui embaixo e do perfil dele pra vocês estarem entrando em contato, quem tiver interessado. E eu não vou divulgar valores porque depende muito da tatuagem, então vocês vão até ele, falem com ele e aí ele passa o orçamento pra vocês, tá? Eu fiz com ele porque eu já tinha feito minhas outras três tatuagens com ele, então eu gosto bastante do traço dele, ele tem uma mão bem leve, então você não sente muita dor. E algumas meninas me perguntaram se doeu. Não doeu, assim, aquela coisa, nossa, morri. Eu não falo que tatuagem dói, eu falo que tatuagem arde, porque não é uma dor mesmo, gente, é uma queimação. E quanto mais sensível for a pele, mais vai arder. Vou fazer aqui no braço, aqui na parte de dentro do braço, porque é um lugar que eu vou conseguir olhar sempre. E eu gosto de ter sempre conseguido olhar minhas tatuagens, a única que eu não consigo olhar é a minha da nuca. Mas sempre que eu tô com uma blusa, que eu me olho assim no espelho, eu consigo ver ela, então pra mim já vale. E daqui a pouco eu dou um zoom pra vocês verem melhor elas, mas eu fiz as duas aqui, uma em cada lado do braço. Eu tenho mais uma aqui no pulso, mas as duas novas foram estas. E... deixa eu ver, quem mais vocês me perguntaram? Não demorou, acho que demorou menos de 20 minutos pra fazer as duas tatuagens, então foi super rápido. Então eu vou falar pra vocês um pouquinho mais de significado. E eu vou dar um zoom aqui agora na tatuagem, é essa. Eu escolhi a letra deitada, assim, a fonte deitada. Essa daqui tá escrita, pra quem tem fé, a vida nunca tem fim. Essa frase aqui é a frase de uma música do Rapa. E eu gosto bastante dessa frase, porque é uma coisa que a gente tem que levar pra vida inteira. A gente tem que ter fé sempre naquilo que a gente quer, naquilo que a gente quer conquistar. Então eu acho que essa frase é uma boa frase de incentivo pra mim, quando eu acordar num dia triste, assim. Então ela ficou assim, ó. Então eu gostei bastante. Eu gostei bastante da letra dela também. Então eu fico aqui sempre pra mim olhar e é uma ótima frase aí de incentivo. Que é uma frase da música da Rihanna, que significa shine bright like a diamond, que significa brilho intensamente como um diamante. E aí eu fiz um diamantezinho bem pequenininho aqui. Eu escolhi fazer essa frase porque, na verdade, a maioria das minhas frases que eu tenho tatuadas são de autoincentivo pra mim ler e me incentivar, não desistir dos meus sonhos. Eu escolhi fazer ela também porque é uma frase que vai significar muito pra mim e já significa muito pra mim. Então foi essas duas frases que eu fiz. E assim, gente, tem gente que vai falar, ah, é uma frase de uma música, mas é uma música, são duas músicas que eu gosto, que tem um significado pra mim. E que eu acho que eu vou levar pra minha vida inteira. Porque você não deve desistir nunca dos seus sonhos, você não deve desistir nunca do que você quer. Não importa o que as outras pessoas vão falar, se as outras pessoas vão pedir pra você desistir. Você não deve desistir, você sempre tem que continuar e persistir naquilo que você quer. Se é realmente aquilo que você quer, corre atrás e vai com fé que você vai conseguir. Eu fiz essas tatuagens ano passado, em 2013, eu fiz em dezembro. E eu não lembro exatamente o dia, eu tenho que ver depois, mas foi agora no finalzinho de dezembro. Eu quis fazer ela antes do Natal e do Ano Novo, pra mim já passar a virada do ano com incentivo a mais, com uma força a mais, sabe, gente? E eu gosto bastante de tatuagem, pretendo fazer outras, eu quero fazer a minha próxima na Batata da Perna. Mas isso aí são planos futuros, quando eu for fazer, com certeza eu vou gravar pra vocês também. Mas é isso, meus amores, então esses são os dois significados das minhas frases. Se vocês tiverem mais alguma dúvida referente a tatuagem, se vocês quiserem que eu grava um vídeo falando somente das minhas tatuagens, quais os cuidados que eu tive, deixem aqui nos comentários que eu gravo pra vocês, certo? Se vocês gostaram, clique em gostei, se inscrevam aqui no canal, se vocês puderem, favoritem o vídeo pra me ajudar na divulgação. E eu vou deixar o link do blog aqui embaixo, com as fotos mais detalhadinhas, assim, da tatuagem, pra vocês conseguirem ver direitinho. Pra vocês conferirem lá, sigam o blog também, porque tem bastante novidade, e esse ano vamos ter muitas novidades. E é isso, um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau!